A Expo Super é uma união de experiências, vivências e aprendizados com os objetivos de surpreender e impactar positivamente quem faz o setor supermercadista. E esta feira ela nos traz uma grande inspiração, a inspiração de pessoas empreendedoras em um estado empreendedor, que geram mais de 200 mil empregos em nosso estado, mas geram também algo que é fundamental ao ser humano, que se chama a palavra esperança. A esperança do dia a dia, a esperança pelo aquilo que o trabalho proporciona. Aqui tudo é super. Aqui temos empresas familiares ensinando o Brasil a ter empresas sustentáveis. Porque o Brasil é que tem energia parada e livre. Nós somos o futuro. Quem é dono de um supermercado, para quem está nesse mundo do varejo, para aprender sempre o que está acontecendo, vendo as experiências que outros estão fazendo, o que outros mercados e outros segmentos também fazem, nos ajuda a criar uma nova consciência sobre aquilo que a gente precisa fazer para continuar sendo relevante. Não é em como usar as melhores tecnologias, mas em como nós podemos ser melhores humanos e profissionais na era da tecnologia. E o líder que está dentro da arena, ele sente o que o liderado está sentindo. Ele transmite a confiança, ele vê os imprevistos, ele tem conexão com a equipe, com as pessoas. Se você está aqui hoje, é que você já está um passo muito além de todos os outros. É um evento tão importante para o setor supermercadista brasileiro e para a economia da região sul e do Brasil. A Sfera ajuda a ter essa proximidade com os compradores e mesmo com a alta gestão das empresas supermercadistas. Ter ainda mais parceiros dos nossos clientes que já estão conosco também há muito tempo. E claro, sempre abrindo novos mercados também. É uma plataforma que nos permite expor os nossos produtos, acompanhar as tendências do mercado. A gente também está com salas e reuniões, então a gente consegue estar fazendo negócios ainda mais robustos aqui dentro da feira. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí